Ora bem, mais uma sessão de pedalada e conversa, porque sem esta conversa não aguentava aqui tanto tempo a dar ao pedal. Assim vou-me distraindo, vocês vão ajudando aí desse lado, com comentários, enfim, com a companhia que se vai fazendo a quem está aqui, coitadinho, a sofrer, pedalando para ver se abate um bocado a barriga, mas eu acho que já foi qualquer coisita, mas peso é o mesmo todos os dias, 129, parece que é uma coisa chega-se ali atrás. Bom, hoje é freado, se querem que digam nem me recordo bem que freado é hoje, o da semana passada, recordo, era o da Independência Nacional, que é um freado que alguns dizem, ah, mas é isso e tal, bom, faz cada vez mais sentido. Porquê é que Portugal é um país? Primeiro, como dizia o poeta, a nossa pátria é a língua portuguesa. E a língua portuguesa, quem é que a oficializou? Foi Dom Dinis, eu acho que o Dom Dinis foi o rei mais importante, eu sou republicano, não gosto de monarquias, mas naquela altura era assim que funcionava. O Dom Dinis foi um homem com visão, pelo menos aquilo que fica dele, a gente sabe que os historiadores escreviam apenas aquilo que os reis queriam, ou que gostavam de saber, mas também não podiam inventar assim muita coisa, podiam inventar muita coisa, mas havia coisas que não podiam inventar, que era uma língua ali à pressa, para o senhor reclamar como língua oficial portuguesa. Bom, o Dom Dinis é o rei a quem tornou o português como língua oficial, fundou a universidade, um país que tem que ter alguma, enfim, algum crânio, e a universidade é esse cérebro, não é o crânio. O crânio tem uma data deles, mas usa-no mais para andar às cabeçadas. O cérebro, e nasce a cinzenta, a universidade, e pronto, o avanço das águas foi travado por... Enfim, ele se calhar não acordou de manhã e não se lembrou daquilo. Deve ter sido aconselhado. Mas há pessoas, por mais aconselhadas que sejam, só dizem e fazem é disparatos. Eu acho o Dom Dinis um rei, um rei engraçado. Por acaso há aqui em cintro um palácio, que é o Palácio da Regaleira. O Palácio da Regaleira tem lá uma sala onde estão os reis, todos pintados, desde o Dom Afonso Henriques, ao último, o Dom Manuel II, e estão assim à volta. Um dia, à volta, na parede em cima, estão as caras de todos eles, os quadros de todos eles. Um dia que visitem a Regaleira, quando chegarem a essa sala, a Regaleira é um palácio que foi construído sobre a simbologia maçónica. Tem um poço iniciático, tem tudo o que lá está. É bom visitar a Regaleira acompanhado por alguém que perceba desse simbolismo. Eu tive a sorte de visitar a Regaleira acompanhado por um senhor que é... Eu não sei se ele quer que se diga o nome, portanto não digo. É um senhor muito conhecido e que é mais a pessoa em Portugal que eu acho que deve ser... das pessoas em Portugal, das pessoas, porque há várias que percebem muito daquilo, dessa simbologia. E uma das coisas, porque a gente vai lá e olha, se ninguém nos chamar a atenção, não andamos por isso. Uma das coisas é que os reis ou estão no perfil, ou estão assim, ou estão assim, ou estão menos assim, mas assim, completamente doado, o único, o único que está a olhar de frente para nós. Adivinem lá quem é. Exatamente, é o rei de quem estamos a falar. É o Dom Dinis. E isso tem um símbolo, tem... Foi o único que viu ali completamente em frente e que abriu os caminhos a Portugal. Para Portugal ser um país como deve ser. E, como eu disse, foi ele que tornou a língua portuguesa a língua oficial de Portugal. E não o que nós falávamos, que era uma coisa... O que nós começámos por falar e que deu origem a isto. Aqui há uns anos, há mais de 15 seguramente, andei, fui às Astúrias, de carro, gosto de passear de automóvel. Fui às Astúrias e aos picos da Europa, coisa impressionante. E depois vim por aquela costa norte de Espanha, para oi fora, e tal, até à Galiza. E fiquei numa pousada. Numa pousada já na Galiza. Numa pousada na Galiza. E o senhor que estava na recepção, pousada tinha uma coisa muito interessante. Que era... Os pratos tradicionais que serviam no restaurante da pousada tinham ao lado um resumo histórico de como é que esse prato... Como é que se chegou, como é que se apurou para chegar àquele prato. Ou seja, o menu da pousada tinha história. Que é uma coisa que cá se podia fazer. Muito. Principalmente, quer dizer, com todos. Mas recordo-me, por exemplo, da comida alentejana. Era bom que as pessoas soubessem que muitos daqueles pratos ótimos foi a imaginação de um povo, o povo alentejano que puxou para a cabeça e que fez enormes pratos gastronómicos mas que derivam da miséria. De não haver mais nada para comer a não ser um bocadinho de pão, um fio de azeite, água coentros Enfim, vamos falar de coisas mais alegres porque hoje uma sorda alentejana é uma coisa alegre. Mas nessa pousada serviam, portanto, o menu das refeições tinha ao lado a parte histórica. Como é que se chegou? Eu achei aquilo muito interessante. E o senhor que andava a servir à mesa disse Há quem faz isto é o meu colega da recepção porque ele interessa-se muito por história e então lembrou-se de fazer isto e a direção da pousada aprovou e é assim feito. Bom, é bom quando quando os medíocres não querem afastar os bons foi um caso mas lá e então aproveitaram a ideia do senhor e ainda lhe pediram para fazer mais para investigar mais e naquela pousada podia-se ver muito da história da região e dos pratos que íamos comer no restaurante etc. E eu pus-me à conversa com o senhor da recepção e às tantas o senhor da recepção que tinha feito aquilo vira-se para mim e diz Você quer saber como é que falavam os portugueses há 300 anos ou há 200 anos? Há 300 anos creio que foi isso que ele disse e disse Ah, como é que eu hei de saber? Certamente a língua evolui não era bem igual mas não há maneira de saber porque não havia na altura registros portanto sonoros, não é? para eu poder ir ouvir e ele respondeu Pois é Venha à Galiza Você quando vem à Galiza ouve como é que falavam os portugueses há 300 anos Vocês evoluíram nós ficámos na mesma aqui encurralados entre o português e a influência do castelhano, não é? E ficámos assim E diz ele Bom, foi ele que me disse que em Portugal há 300 anos se falava como hoje se fala ou enfim idêntico, não é? ao que hoje se fala na Galiza Podemos tirar daqui que a língua portuguesa evoluiu mais porque se calhar porque porque nós a nossa fronteira não acaba ali no Cabo da Roca ou em Sagres no Promontório, não é? E depois temos mais por aí fora Por exemplo, eu sei que alguém me está a ver no Brasil porque fazem a gentileza de pôr aí Alguém estará a ver em África Alguém estará a ver na Ásia Eu sei porque põem aí Em África é engraçado porque não é só em Angola ou Moçambique ou São Tomé que eu conheço estive lá 15 dias a trabalhar em São Tomé no Príncipe e adorei ou na Guiné onde também estive por duas vezes 15 dias de cada vez a trabalhar e e corri a Guiné de um lado ao outro Enfim dizia eu a língua portuguesa se calhar evoluiu também porque as nossas fronteiras não param por ali e os portugueses não param por aí os portugueses são um povo que nós devemos orgulhar do povo que somos apesar de muita parvoíce que ultimamente por aí tem aparecido mas por exemplo na pandemia eu vejo países com manifestações que querem acabar com as regras com aquilo tudo ou na América comícios cheios de gente sem precauções nenhumas em Portugal isso não se passou nem vai passar vamos entrar em campanha eleitoral por causa das eleições presidenciais e vamos ver que isso não se vai passar nós temos quase 900 anos e somos como povo adulto agora há por aí uns coitados eu lembro-me por exemplo disso jornalistas para a verdade coitados esta semana faleceu um jornalista de visão conhecido muito conhecido não vou aqui dizer o nome mas está na internet podem ver faleceu um jornalista para a verdade com Covid-19 ao fim de 5 semanas em treinamento agora há 2 meses já tinha falecido alguém da família desse jornalista e também jornalista e também com Covid-19 e andam por aí uns fulanos coitadinhos de quem nós devemos ter pena porque nós devemos ter pena de quem não tem cabeça ou de quem a cabeça não lhes dá para mais e digo isso e digo alguns sites que por aí fazem emissões em direto um bem nem vou voltar a referir-me que é para não lhes fazer publicidade nós devemos tapar os ouvidos a essa gente porque tapar os ouvidos a essa gente e abrir os ouvidos para a história toda que temos atrás de nós para a riqueza toda que está na história que está atrás de nós somos um povo como deve ser agora não exercemos é como aqueles que se licenciam em direito e depois não exercem ou como aqueles que dizem sou católico mas não praticante e nós somos um povo maduro com uma história ótima com todas as hipóteses de sermos um grande povo mas não estamos a exercer não estamos a praticar e isso é que é pena mas só nos falta isso e para praticar isso devíamos começar por saber escolher aqueles que devem tomar os destinos do país eu não me estou a referir às eleições presidenciais porque eu acho que ainda não está ainda não há altura para isso ainda não há altura para isso mas o mal do país não tem vindo daí tem vindo mais dos governos e daqueles que nós deixamos que nos governem tem vindo mais dos gestores e da justiça aí é que vem o mal o mal vem dos gestores da banca mas não é dos bancários é dos banqueiros porque aqueles que lá trabalham não têm culpa têm culpa aqueles que a dirigem o mal do nosso país vem dessa gente dos banqueiros dos gestores da justiça principalmente destes três destes três setores que têm feito do país uma coisa terrível e também dos políticos porque há políticos que só governam a favor da banca e dos grandes gestores das grandes empresas etc e infelizmente esses políticos não chegam ao poder com os votos apenas dos banqueiros e dos gestores esses políticos chegam ao poder com os votos do povo portanto o povo português falta-lhe essa parte falta-lhe distinguir o trigo do joio e aprender que o joio pode estar muito mais caro do que o trigo mas muito mais caro o joio está em pessoas com muito dinheiro e muito poder nunca está no povo por isso é que quando aparecem uns rapazinhos armados em galos garnizé e que até têm votos para ser eleito para a Assembleia da República dizer que o mal do país está nos desgraçados que a maioria coitados eu tiro os desgraçados não é os desgraçados eu peço desculpa por esta palavra e até faço já a marcha atrás para dizer a maioria das pessoas que tiveram a pouca sorte de ter que recorrer ao rendimento mínimo ou aqueles que nasceram como nascem ninguém escolhe onde nasce nem esse garnizé escolheu nascer com a hipótese de estudar e tal não é não podia esse garnizé podia ter nascido numa tenda alguras no meio do alentejo podia e se calhar pensava de outra maneira porque nós o ser humano é aquilo que é e as circunstâncias daquilo que o rodeia e essa gente não tem cabeça não tem cérebro para pensar ou tem mas como são grandes oportunistas gente que não se importa nada com o próximo são egocentristas só se vêem eles próprios vão ver o que é que dá mais votos e depois vá-te seguir esse caminho para ter votos é preciso que o povo perceba que a culpa não é de minorias a culpa não é de quem tem um problema na vida e tem que recorrer ao rendimento mínimo ai alguns depois não fazem mais que não querem eu às vezes ouço umas pessoas dizer isso é pá haverá claro deve haver mas os senhores não sabem uma coisa é que dentro de alguns anos e se calhar não são muitos se calhar aqueles que hoje estão a nascer ainda vão viver nesse tempo a pessoa quando nascer vai ter logo o direito a um rendimento mínimo porque se não morre há fome porque durante toda a vida nunca vai conseguir um emprego pensem nisto neste dia de feriado acho que é um feriado católico não é? é é católico pensem nisto e pensem como é que nós podemos resolver o assunto é que a democracia é o único regime onde a gente pode perguntar a quem está a quem está no poder se realmente é ele que lá deve estar ou se deve ser outro e em qualquer altura a gente pode mudar pelo menos de 4 em 4 anos aqui em Portugal há eleições e 4 anos também não é assim tanto tempo como isso se o país está assim deve-se a dois factos um a quem vota e vota nisto e o outro a quem não vota nas coisas como eles estão mas fica em casa sossegado perante o aparecimento de de ideias e de gente que vai levar o mundo para um abismo a seguir à pandemia e eu mais uma vez quero recordar as palavras da atriz brasileira Fernanda Montenegro hoje lembro-me do nome em que ela disse a seguir à gripe espanhola foi em 1918 a seguir à gripe espanhola apareceu o Mussolini e o Hitler a seguir ao Covid-19 não vamos deixar que apareça gente tão baixa tão real tão desumana como esses dois senhores e os milhões atenção os milhões que lhe deram votos para eles mandarem no destino dos seus países e depois como já não lhes chegava leitarem fronteiras abaixo e transformarem o mundo naquilo em que transformaram cabe-nos a nós não deixar que isso aconteça e já que estou lá andando de bicicleta vamos lá ver se temos pedalada para isso até amanhã